Morena de Angola Cuxilha escutando o cochicho do chucalho Será que desperta gingando e já vai chucalhando pro trabalho Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha a cabo dela Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela Será que no meio da mata na moita morena e dá chucalha Será que ela não fica foita pra dançar na chama da batalha Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Passando pelo regimento ela faz ver quebrar a sentinela Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que quando vai pra cama a morena se esquece dos chucalhos Será que namora fazendo buchicho com seus penduricados Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho, o chucalho é que mexe com ela Será que ela tá caprichando no peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remédio e se abandonou meu peixe na tigela